É bem assim que a tropa tá O bote inteiro tá pesado Tu vai ver como é que é Adota a cara, não se espanta, vai saindo de fim Esse é o ritmo dos cria Muita gente tá pensando que nós tá aí Que nós não tá ligado aqui, só o tempo, né? O remédio pra tudo É bem assim que a tropa tá Muita gente pensa que eles tão tomando, tão acabando com tudo Mas esquece que tem vagabundo nessa porra É bem assim que a tropa tá O cara tá vagabundo, age como um louco Porque a vida é uma selva, tá ligado? Então nós tá na atividade, quando ela voltar, o bicho vai ser louco É bem assim que a tropa tá Tem coleção de H Prontinho pra gargalhar Quem era contra se fudeu Nosso bonde é fé em Deus Cavaleiro vermelho De novo É bem assim que a tropa tá Tem coleção de H Prontinho pra gargalhar É bem assim que a tropa tá O bonde inteiro tá pesado Tu vai ver como é que é A bota a cara não se espanta, vai saindo de finir Esse é o ritmo dos cria Muita gente tá pensando que nós tá aí Que nós não tá ligado que só o tempo é o remédio pra tudo É bem assim que a tropa tá Muita gente pensa que eles tão tomando, tão acabando com tudo Mas esquece que tem vagabundo nessa porra É bem assim que a tropa tá O cara tá vagabundo, age como um louco Porque a vida é uma selva, tá ligado? Então nós tá na atividade, quando ela voltar, o bicho vai ser louco É bem assim que a tropa tá Tem coleção de H Prontinho pra gargalhar Quem era contra se fudeu Nosso bonde é fé em Deus Cavaleiro vermelho De novo É bem assim que a tropa tá Tem coleção de H Prontinho pra gargalhar Quem era contra se fudeu Nosso bonde é fé em Deus Cavaleiro vermelho De novo Tchau